Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Mike, seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal E galera, hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como conseguir uma conquista São as conquistas das cartas de baralho, é isso? Cadê? Aqui ó, cartas de cigarro, informações sobre os 12 diferentes pacotes colecionáveis de cartas de cigarros que podem ser encontradas Cada pacote contém 12 cartas informativas, são 144, como vocês podem ver ali ó, descobriu 144 de 144 Eu já consegui essa conquista, já completei as 144 cartas de cigarro e hoje eu vou mostrar para vocês como faz para conseguir essas 144 cartas De uma maneira bem fácil e rápido, na minha opinião rápido, beleza? Fiquem com a gente, quem não é inscrito se inscreva e vamos para o vídeo Lembrando, para você dar início, você tem que vir nessa localização aqui galera, beleza? Essa é a localização para você dar início à missão, estamos juntos? Olha, aquele cara ali, chegando aqui ó, vocês vão falar com esse mano aqui, ele vai liberar, ele vai liberar para vocês a missão Você tem que virar, senhor? Claro, mas não tanto quanto você Oh, não, não, não se preocupe com essas coisas, na verdade, leva um pouco, leva um pouco, leva um pouco Obrigado, o que são todas as cigarras? Estão indo para uma longa jornada ou algo? Não, 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 nada assim, eu só estou interessado em cartas Oh, ok Cigarras de cartas, oh, você tem mim? Sim Bom, vamos lá, deixa eu ver, vamos lá, vamos, vamos A pequena cartas de cartas? Sim, eu vou pagar um bom preço Oh, aqui você vai Ah, nada que eu não tenho, a valor é em completar a set Às vezes eu vou beber 200 cigarras em um dia, só para que eu mantenha a abertura Eu gostaria que eu poderia explicar para você o plenso e o dolor que eu tenho Outro collecting esses bebês Claro, parece... Trilho? Sim, é Não se esqueça, não se esqueça, as grandes quantidades de cigarras reafiradas que eu tenho a beber Ah, e o quanto de dinheiro? Um veritável fortune, senhor Espera, você é sério? Oh, claro, claro Um set de completo de qualquer série é valente uma fortune Sim, olha isso Gumbelos Aqui Circa-friques Sim, sim, sim Meow-meows do deserto Muito raro Eu nunca sabia Claro E quanto quanto? Bem, depende da raridade, senhor Claro Sim, mas se você tiver um set de completo, eu posso tirar isso de suas mãos E você vai pagar para mim? Um preço justo Agora você enviá-me para mim aqui, Phineas D. Rampbottom At seu serviço Certo Ok, eu tenho que ir, esse é meu trein Olha-me, ok? Pensar sobre esse negócio Só um set de completo É onde o valor está Dando sequência aqui, galera Vocês só precisam Ir em umas lojas dessas Tem várias aí pelo mapa, mano Você escolhe qual é a mais próxima de você Você vai no lojista lá e Pede para ver o catálogo E aí você Começa a comprar, né, mano? É bem simples, ó Você vai abrir o livro Você vai em provisões Vai em tabacos Aí você compra o cigarro Compra todo Vai dar esgotado Você volta Aperta a bola E aí você vai na sua Na sua bolsa Abre a bolsa Vai lá em cigarros, ó Você descarta tudo Descartou? Você vai lá E compra Tudo de novo Provisões Mesmo esquema Tabacos Cigarettes Compra Esgotou? Aperta a bola Você entra na bolsa Normal Mesmo processo Você vai repetir esse processo, galera Até você conseguir juntar 144 cartas Eu garanto pra você Não é demorado, mano É bem simples, cara Eu achei até rápido Entendeu? Depois que você Descarta tudo Você vai de novo Em provisões É o mesmo esquema Assim você consegue As 144 cartas Beleza? Esse era o vídeo, galera Que eu queria passar pra vocês aí E eu espero que vocês gostem aí, mano É bem simples Tá aí uma dica Marota pra vocês Entenderam, galera? Como é que funciona? Depois que você coletar Essas cartas, né? Como vocês podem ver Eu já tenho todas elas Eu já passei a maneira aí De como conseguir coletar Todas elas Aí vocês vão na agência Do correio, mano Beleza? Ó Qualquer uma Agência de correio Pra você enviar pra ele Beleza, time? Qualquer agência Você consegue enviar Vamos nessa aqui Mais próxima Chegamos aqui, galera Depois de ter coletado Todas as cartas Você vai enviar pro mano Beleza? Essas cartas aí E pegar a pacoteira Tamo junto? Se você me dê um minuto, por favor